É, sexo é igual chocolate, mas chocolate é mais gostoso do que sexo, dizem, né? A turma fala que chocolate meio amargo, meio doce é melhor que sexo. É, sexo, sexo é sexo, sexo de ouro, sexo. E a gente falando de sexo, a gente vai ver que sexo é sexo. E a pessoa quando chega numa idade avançada, lembra do sexo. E só lembra, porque não faz mais nada. É assim, não faz mais nada. E aí fica só na lembrança, ó, o tempo que era bom naquilo, aquilo lá. E sexo na idade avançada, o que é sexo? O que é sexo? O que é sexo? É, mas vamos falar de sexo. Imaginou a pessoa querer o sexo e não achar o sexo? Porque quando você fica velho, você tem sexo, mas você não acha mais. Porque parece que vai dormir. E parece que morre antes da gente. É feroz. Ia falar foda, mas não é foda mais. É idade. E vamos falar de sexo.